Uma emissão de gás e vapor perto do vulcão Serro Bravo está causando muita preocupação. Isso aconteceu ontem na estrada que leva de Frenos a Manizales, entre os departamentos de Tolima e Caldas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou a estrada de Manizales, onde se pode ver a saída de gás da montanha. A sede de gestão de risco de Caldas indicou que será enviada uma comissão técnica para avaliar a situação. Existem várias hipóteses, mas o Serviço Geológico Colombiano enviou uma comissão técnica para fazer a medição e tentar identificar a origem desses gases. Há uma hipótese de avaria num gasoduto, mas a empresa responsável já adiantou que não apresenta fugas de gás e espera-se ter a confirmação do fato nas próximas horas. Por outro lado, uma forte emissão de cinzas também foi relatado nesta segunda-feira, acompanhado de cheiro de enxofre, que foi percebido em Minas Ales e Vila Maria nas últimas horas. Esses eventos são indicativos da instabilidade do vulcão Nevado del Ruiz, que está em nível laranja de atividade desde 31 de março. Segundo as autoridades, já foram registrados sismos relacionados com atividade vulcânica, incluindo um de 2.8, que foi sentido perto do vulcão. Além disso, a emissão de cinza se dispersou em direção a Manizales e Vila Maria, e as chuvas intensas contribuíram para a dispersão por toda a área urbana, o que afetou os veículos e as ruas. Em relação ao cheiro de enxofre, está sendo feito monitoramento com estações ambientais para determinar os níveis presentes na atmosfera e avaliar se é necessário emitir um alerta. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri